Olha só essa situação que está acontecendo lá no bairro Bela Vista. Uma moradora do bairro Bela Vista, Iracy Pereira da Silva, procurou o nosso departamento de jornalismo para denunciar e reclamar uma falta de médico clínico no posto de saúde que atende a população lá do bairro Bela Vista. Estão há 30 dias, gente. 30 dias sem médicos. Mais de 30 dias, para ser mais exato com você. A nossa reportagem, o Admiro Rocha, conversou com a dona Iracy e com a outra moradora que estão sentindo a falta de um profissional médico para atendimento. A especialidade do médico que as moradoras reclamam é médico clínico. Vamos acompanhar então essa reclamação que o Admiro Rocha foi de perto acompanhar. Ó, está faltando principalmente o médico e também a responsabilidade do posto de marcar consulta para a gente no Viva Vida. Vai no Viva Vida, o Viva Vida fala assim, se o posto não passar a lista para a gente, a gente não tem como saber. Eu estou com dois meses com uns exames de risco, com problema de coração, para poder levar para o médico do Viva Vida. Procura, eles levam e falam assim, ah, tem que esperar o Viva Vida. Vai no Viva Vida, Viva Vida. Não, tem que esperar o posto de saúde. Chega no posto de saúde, ninguém resolve nada, ninguém fala nada. Pergunta pelo agente, o agente nunca sabe informar nada. Quando a senhora fala que está faltando médico nesse posto de saúde do bairro Bela Vista, seria qual a especialidade do profissional de saúde faltando aqui para atender vocês? Está faltando clínico, porque está tendo clínico durante o dia. A mulher afastou e não tem outro substituindo ela e o da noite, às vezes é um, às vezes é outro. Eu mesmo, como tenho problema de viz, já procurei o outro médico da noite, ele fica muito bem afastado. Afastado como, senhora quer dizer? Afastado, afastado sim. Então, com medo do coronavírus, fica afastado da gente, não toca na gente para saber o que a gente está sentindo. Aí, quando a gente só fala as coisas para ele, ele fala assim, ó, não me impede isso, não me impede aquilo que eu não dou. Isso aí é só com o médico do dia. Então, antes da gente abrir a boca para dizer o que a gente está sentindo, o médico já está passando essas informações para a gente. Quem seria esse médico? Qual o nome dele, a senhora tem? Não tem. Eu não tenho nome, porque cada dia muda o médico da noite. Um dia é um amuleto, um dia é um médico, cada dia muda. Então, não gravo o nome dele, porque eu peguei a receita na hora, joguei fora e fui procurar outro medicamento para me tomar e não consultei mais com ele. A senhora dizia também para a gente que, com relação a uma troca de medicamento, uma escrita errada no receitamento, como é que é essa situação? A receita vem sempre com rasura, aí chega na indiana, a indiana não entrega o remédio, eu tomo cinco medicamentos para pressão, cheguei lá, faltava o atenelol e estou sem a receita do atenelol há mais de 15 dias. Esperando ainda o funcionário trazer para mim até aqui, porque ele disse que não é para ir até o posto e até estou aguardando esse atenelol. Quando eu cheguei na farmácia indiana, ele falou que tem todo o medicamento, mas o atenelol não foi passado para a senhora. Então, diante disso, a senhora pede, então, que o setor responsável, os responsáveis por esses aqui do posto do bairro Bela Vista, PSF, tomem a providência no sentido de melhorar o atendimento aqui à população. É, porque o Sucupira, antes da política, falou que médico tinha vontade nos postos, inclusive Bela Vista tinha posto para isso, tinha médico para isso, tinha médico para aquilo. Então, eu gostaria de saber onde estão esses médicos, porque aqui não está tendo médico durante o dia, depois que passou a política, né, antes até que tinha, mas agora já não tem mais. E, dando continuidade aqui, o Alain Martuchelli tem uma outra moradora também e usuária, né, que usufrui dos serviços do posto de saúde do PSF do bairro Bela Vista. Como é que é o nome da senhora? Maria Silva Oliveira. Ô, dona Maria, qual o problema que está acontecendo com a senhora também no sentido de atendimento do PSF do bairro Bela Vista? É o médico, né, porque o médico, eles tiram, a médica diz que está de férias, está com 30 dias e está sem médico, né? Quer dizer que tinha uma profissional médica atendendo normalmente vocês. Ela saiu de férias e agora, desde então, não está tendo outro para suprir. 30 dias e um banhoto no lugar, né? Tem 30 dias já. Tem 30 dias. E como a senhora está fazendo para pegar a sua... Não ia marcar, ué, eu estou andando para a rua aí, caçando médico, né? Os agentes de saúde têm visitado vocês aqui, têm dado assistência, a dona Irani falou que não. E a Iraci falou que não. Para mim, foi outro dia, eu falei, não foi sexta-feira, eu falei com ele para passar aqui, ele não passou, até hoje ele não passou aqui, não. E a senhora está precisando da receita? Estou precisando da receita, não é para levar um papel para entregar lá para mim. Para outro procedimento que a senhora venha a fazer no futuro, né? É, para me marcar uns exames lá, um exame de vista e marcar outro exame lá. Pois é, agora são sete horas e quarenta minutos, a nossa equipe também conversou em resposta ao hospital, a gente procurou algum representante para poder falar sobre isso. E a Graziele, ela enviou para a gente uma resposta, né? Nossa equipe ouviu a Graziele, segundo ela, ela é enfermeira lá do Posto Saúde, e segundo ela, a médica está de férias. Ela disse ainda que eles estão aguardando um retorno de um e-mail que foi enviado ao Centro Viva Vida, como dito na reportagem pela senhora Iraci Pereira. Vamos acompanhar o que disse a enfermeira Graziele desse Posto Saúde no Bela Vista. Meu nome é Graziele, sou a enfermeira responsável aqui pelo PSF Bela Vista. No momento, a nossa médica encontra-se de férias e aí estão sendo feitas consultas de enfermagem. Diante da necessidade de cada cliente, a gente agenda consultas nos PSFs aqui próximo da nossa região. Então, os clientes não estão deixando de ser atendidos. E as receitas estão sendo renovadas normalmente, né? Todos os dias. E, diante da consulta do CI, né, a consulta do Viva Vida, já foi encaminhado, né, via e-mail. A gente está aguardando, né, o retorno com a data do agendamento, para assim comunicar a paciente para poder estar indo à consulta. A gente está aqui, né, à disposição, eu e minha equipe, para maiores esclarecimentos, né, e para atendimento da nossa população aqui do Bela Vista. Obrigado. Boa tarde. Aqui é Edna Simil, presidente. Agora são 7 horas e 41 minutos, está aí a resposta do Posto Saúde. Eu queria apenas deixar uma reflexão a você aí do outro lado, a gente como empresa tem o papel de questionar o direito do cidadão, essa é a nossa função, acima de tudo, é defender o cidadão. A pergunta que eu faço é, quando uma empresa decide colocar um profissional de férias, ou coloca por um tempo mais reduzido para que o profissional descansa, de fato, aproveite suas férias, ou coloca um outro profissional para substituí-lo temporariamente. No meu ponto de vista, deveria acontecer da mesma forma, porque o médico tem que ter o descanso dele, mas o paciente tem que ficar a mercer, aguardando, a população tem que ficar aguardando, quando o médico voltar de férias para ser atendido. E outro ponto interessante que a gente tem que ressaltar aqui, em relação ao médico noturno, pelo que eu sei até então, se tiver errado, me corrijam por favor, eu sou muito claro em relação a isso, se tiver errado, me corrija, não há problema nenhum. Estamos sujeitos a erros, mas o médico noturno, que eu saiba, é para atendimento emergencial à noite, não é no uromédico para consulta do Posto Saúde. É uma dificuldade que a gente tem aqui em Teoflotone. A gente está faltando médico para a Covid, como disse o secretário municipal de saúde no último domingo, que nós estamos faltando médico para profissionais de saúde para atendimento da Covid, e agora também para o clínico. Eu me lembro bem que em julho desse ano, nós perdemos cinco vidas por falta de leitos de hospital. Então, a gente fala da Covid, mas a gente está com outro problema aqui, que já é enraizado, falta de médico, falta de profissional. E até quando vai ficar assim? Porque a Constituição brasileira é clara, nós temos direito à saúde. E cadê a saúde do povo que está resguardada? A gente tem que parar e pensar, e cobrar, acima de tudo, dos nossos governantes. Não é passar pano para A, para B, para C. O direito é da população. É da população e tem que ser resguardado. Tem que ser resguardado. E a gente aqui, como imprensa, não vamos deixar nunca de falar, de cobrar, de questionar, de buscar respostas por vocês aí do outro lado. Porque esse é o nosso papel. E eu espero, eu vou atrás de novo ainda, da Secretaria Municipal de Saúde, hoje ainda, para buscar, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma nota de esclarecimento. Porque o posto ficou 30 dias sem médico. 30 dias sem médico. Sendo que a médica estava de férias. Não estou aqui questionando o direito também, que é um direito da... Hipócrita seria eu de criticar as férias da médica. Não é isso que a gente está colocando em ponto aqui. O que a gente está questionando é a eficiência. Se uma médica saiu de férias, outro médico ou outra médica deveria ser escalado para cobrir esse médico. Porque é assim que eu sei que acontece em qualquer empresa. E a Prefeitura é uma empresa pública, paga com dinheiro público. Me entenda bem. Eu sou um comparativo que eu estou fazendo. Para depois não sair falando coisa aí. A gente compara a uma empresa pública, que presta serviço ao povo, o povo que paga o salário dos servidores municipais. Não estou aqui também entrando em questão dos servidores municipais, mas o que a gente questiona é... Por que ficar 30 dias sem um médico? 30 dias, gente. Aí quando vem aqui reclamar, é a gente que está querendo polemizar. O Vandilson está polemizando, eu que estou polemizando, está contra A, está contra B. Não é isso. Não é isso. 30 dias sem médico em um posto de saúde. E isso aqui, eu estou vendo aqui nos comentários do Facebook, tem muita gente reclamando. Tem muita gente reclamando. Que está sem médico em outros postos também de saúde aqui em Telflotone. Mas a gente vai buscar mais respostas, porque a resposta que a Grazielli nos enviou aqui, para mim, não é tão suficiente. Não é suficiente. Não esclarece a situação como um todo.